O pessoal da prefeitura tem medo de informação errada. Faz sentido. É uma pena porque o trabalho merece maior divulgação. E como o porta-voz não está aqui, nós ficamos sem ouvir a voz oficial, mas não tem importância não. A educação, inclusive, é um assunto seríssimo. Precisa ser generalizado, melhor divulgado. É uma utopia porque, na verdade, isso não existe. A tal da educação, inclusive, é tremendamente precária, dependendo do grau de dificuldade da criança. Isso nós podemos afirmar pessoalmente. Mas o painel é bonito. A propaganda aceita qualquer coisa. E, de qualquer forma, existe um compromisso legal e a luta continua. Nós não podemos deixar, em hipótese alguma, que a ideia de melhor educação para as crianças, para os jovens, para os adultos, independente de suas limitações, deve ser levado a sério. A questão toda, agora, principalmente nessa fase de dificuldades, é que não esqueçam os deficientes. não tenhamos aqui simplesmente um processo de rejeição ao trabalhador por alguma outra limitação de que não tem culpa. Então, nós temos que trabalhar para que o deficiente não seja esquecido. Sem esquecer, inclusive, que existe um projeto no Congresso, de sua excelência José Sarney, limitando, reduzindo os direitos dos deficientes. Então, senhores políticos, precisamos lutar contra essa proposta, porque já foi muito difícil conseguir o que o deficiente conquistou. Então, lamentavelmente, corremos riscos de ver uma redução de oferta, aproveitando até o embalo da crise econômica, para criar rejeições, criar dificuldades para as pessoas deficientes. E a escola, a escola especial e a inclusão são duas coisas que andam em paralelo, e não podem, uma não deve penalizar a outra. A inclusão é importante, mas também a escola especial é fundamental, dependendo do problema que o estudante tiver. Então, vamos nos mobilizar para isso. Hoje em dia, existe Twitter, existe blog, portal. Felizmente, aquele bloqueio que antigamente era uma rotina, agora já não é mais possível, principalmente para quem tem acesso à internet. Nós precisamos ficar atentos a aplicação das leis, as novas leis, a decretos, regulamentações, a questões que prejudicam a pessoa deficiente. De qualquer forma, parabéns à Prefeitura de Curitiba pela iniciativa de fazer esta feira. Ela é sensacional, e esperamos que ela se repita nos bairros.